Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Essa passagem me faz lembrar o juízo final que nós lemos no Evangelho de Mateus capítulo 25 em que Jesus fala que no final dos tempos ele virá e vai separar as ovelhas dos cabritos vai colocar os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita e aqueles que ficam à esquerda ele vai dizer afastai-vos de mim, eu não conheço vocês eles vão perguntar, mas por que senhor? e o que vai ser a resposta de Jesus? eu tive fome e não me destes de comer eu tive sede e não me destes de beber estava nu e não me vestistes, doente, prisioneiro, não me visitaste ou seja, aqueles que estão à esquerda se esqueceram, não foram insensíveis foram indiferentes à necessidade do próximo, à necessidade dos outros e aqueles que estavam à direita tive fome, me deste de comer tive sede, me deste de beber estava nu, me vestistes vocês entendem, irmãos e irmãs, que no fundo, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é isso, que nós temos muitas vezes o nosso coração os nossos olhos interiores cegos para as necessidades das pessoas e eu dizia também que, certamente Lucas, ele está falando aqui dos bens materiais de dinheiro, dos bens materiais mas existem tantas outras pobrezas materiais também na nossa sociedade quantas vezes existem Lázaros as nossas crianças, que são Lázaros muitas vezes na sociedade porque, às vezes, são Lázaros porque são pobres da presença do pai e da mãe do conselho do pai e da mãe quantas famílias existem Lázaros às vezes dormindo na mesma cama, não é verdade? um indiferente às necessidades aquilo que o outro precisa quantos Lázaros, irmãos e irmãs existem na nossa sociedade de pobreza material, que precisam do prato de comida, sim que precisam da ajuda material, sim nós somos chamados, abrimos os nossos olhos para essas necessidades mas não podemos nos esquecer também daqueles outros Lázaros, que estão muito próximos de nós é interessante o detalhe do Evangelho o Lázaro que estava à porta, debaixo da mesa e o rico não percebia quantas vezes nós somos ricos de bens materiais, mas também de nós mesmos egoístas, muito cheios de nós mesmos e não percebemos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor irmãos o Evangelho, ele termina dizendo, tendo um diálogo entre Lázaro entre o rico e o pai Abraão e o rico pede, olha manda lá Lázaro avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar também de tortura, de tormento e o que que Abraão fala eles têm Moisés e os profetas eles têm a palavra de Deus as sagradas escrituras eles têm a orientação necessária mas muitas vezes não ouvem quantas vezes nós ouvimos durante o tempo da pandemia agora vai ser tudo diferente as minhas relações vão ser todas diferentes eu vou encarar tudo diferente irmãos não existe transformação verdadeira se a transformação não vier aqui do coração eu não duvido que muitas pessoas de fato a partir da pandemia tomaram outro rumo na vida e graças a Deus louvado seja Deus por isso mas se a gente analisar o mundo agora parece que está tal e qual era antes como era no princípio agora e sempre amém por quê? porque a transformação a conversão que nós desejamos ela tem que começar aqui ó no nosso coração no meu coração irmãos para que nós possamos viver de maneira bem concreta vamos pensar na nossa conversão na conversão do nosso coração se o nosso coração está se voltando para Deus e pedir a Deus olhos atentos um olhar atento para as necessidades materiais dos nossos irmãos e também aquelas necessidades materiais de atenção de afeto de carinho de presença que muitas vezes nós nos esquecemos nós nos omitimos porque se o nosso coração se converte as outras coisas né esse reino de Deus é uma consequência desse coração convertido desse coração transformado Diocese em Evangelização Diocese 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 Obrigado.